E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Foinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Foinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você depositar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você depositar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONETE no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você depositar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, sim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza, e mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGONETE, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGONE. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Guys, bem-vindos a mais um vídeo, eu estou logo após o último vídeo aí, como eu falei, eu tenho uma continuação. Estou aqui com os 40 dólares, 15, 39,95, que foi, ali o que a gente começou, 40 dólares, vamos dizer que um bônus ali foi 28, então estamos no profit. E eu não quis tirar, vamos arriscar, e cara, se der ruim, vou ficar triste, mas isso daqui é para mostrar para vocês, nunca arriscar seu profit. Pode dar bom, pode dar bom, mas profit não se arrisca. Lembrando, código amigo ativo aí, brindezão, bem top, mais 35% de bônus, e ainda colocando o CS Bonet no link, você ganha mais 15% de bônus, cara, 50% de bônus para você depositar, mais ainda brindezão. Ou seja, se você depositar 100 dólares, você ganha ali 150 dólares de bônus, você ganha 150. Mano, quanto você depositar, se você depositar 10 centavos, você vai ganhar 5 centavos de bônus, mas claro, no deposito 10 centavos, deposita aí dentro do mínimo 1 dólar para você tirar aquele profit. Quanto mais depositar, mais bônus você ganha, então mais no profit você sai, melhor o brinde você ganha de mim. Guys, então eu vou tentar profitar no aprimoramento com essas skills, eu vou tentar dobrar o valor delas, ou seja, uma skin que vale 5, eu vou pegar uma de 10, da mesma skin, e é isso. Vamos ver se vai dar bom, vamos ver se vai dar ruim, beleza? Essa daqui vale, eu vou pegar uma high low, beleza? 51% de chance, e bora lá. Tá, começamos bem, pegamos na primeira, conseguimos, seria muito legal você ganhar as todas, mas tem a chance de ripar, porque para a gente não ser pós, vocês estão ligados. Uma de 6, eu vou pegar uma de 12, que é uma ALP, uma ALP de 12, eu vou pegar essa Pique de The Pet, não, vou pegar essa Riverdry, que é linda, 54%, é um figurante meio arriscado, se quer 5,50 você perde, você ganha literalmente, tá ligado? Deu bom, beleza, deu bom, então já temos duas skills aí, já acima de 10, vai ter mais ou menos de 10 dólares, vamos para uma AK agora, agora AK de 2 dólares vai ser meio complicada, velho. Mano, vamos para uma headline um pouco melhor? Beleza, 50% exatamente, espero que dê bom, vamos ver. E a headline deu ruim. Esse é o problema, guys. Perdemos AK, e agora a gente não tem saldo para recuperar AK, vamos ter que torcer para todos os outros, deu bom, e a gente vê o que a gente faz. Vamos para a USP, e vamos colocar uma USP de 7, acho que vamos colocar uma USP de 14, USP, se der ruim a USP, a gente sai para depois de USP. 51% Deu bom a USP, beleza, deu bom, então foi um Profit bem legal, 6 dólares, acho que a gente recupera, porque a gente perdeu uma AK ali. Vamos para a Glock, a Glock também é 7 dólares, então a gente tem que tomar uma de 14, como é o dobro. E vamos para uma Water Elemental, 51% e... venha, por favor, venha, por favor. E... veio, beleza, beleza, muito mal. E a última, a M4A4, também é 7, a gente vai ter que tomar uma de 14. Eu vou para uma... uma dela melhor, vai, 52% e 12 dólares. Venha, veio, beleza, guys. Então, guys, começamos, estamos com 40 dólares, estamos com 59, mas perdemos uma AK, velho. E aí, galera, profitei, deu bom, só que eu sou ganancioso, eu não quero ser isso daqui. Eu vou tentar profitar mais. E essa é a hora que dá ruim, cara. Eu sei que tem muita gente que gosta, tira o Profitzinho ali, mas tem uma gente que gosta de a SK e depois ficar bravo quando dá ruim, mano. Mara, uma coisa que vocês têm que entender que eu falo para todo mundo, ninguém vai ficar profitando infinitamente. Então, tá tendo sorte, pega o Profit e retira, depois você defende de novo, já deixa seu Profit ali, mas eu vou tentar transformar essa Desert em uma AK de 16 dólares, o dobro. Loucura, loucura, não precisa fazer isso, mas eu vou ficar arriscando aqui um pouquinho aqui para mostrar para vocês que ninguém profita diretamente. E a gente acabou de perder 8 dólares. Beleza, essa hora é a hora que a pessoa entra em desespero e fala, calma, então eu vou ter que fazer uma mais cara para recuperar. Se der bom, estouramos. Se der ruim, ferrou, beleza. Uma Alka aqui de... 13 dólares, 54%. E deu ruim, cara. E deu ruim, e deu ruim. Vamos para o próximo aqui, 13 dólares, uma USP. De 26, que é o sim, sim, com a dobra. Uma Leonor, que música linda, é uma USP que foi postada em campo. Essa daqui eu quero ganhar, e... Kerdemo, mano, tá vendo, Dex? De 28, que é praticamente o que foi postado aí, com bônus 40, fizeram 59. Só que eu não quis parar, fui garancioso. Essa é a hora que fazer um contrato triste, não compensa, não adianta mais, já estou no prejuízo, estou só com 25 dólares. Então, eu tenho que, por um, ganhar dois contratos aqui para recuperar. Então, vamos ver se a gente consegue recuperar. Beleza, ganhamos 1,22 dólares, vamos recuperar daí. Só que nós estamos bastante no prejuízo, vamos para essa doidos aqui agora. E vamos pegar uma 1,44 de 20 dólares. Essa, Imperador, 53%. Beleza, deu bom. Temos, então, 44. Ó, voltei para a estaca zero. Estaca zero não, porque eu estou no profit. De 28 ali, bônus 40. Tenho aqui 45. Estou no profit. Essa é a hora que se você perdeu, se perdeu um pouco do profit, para, tira. Mas eu sou garancioso, eu quero mais. Então, sei com 80 daqui. Então, velho, a chance de dar um é grande. Então, eu vou, no princípio, vou tentar pegar uma speed de 50. Se eu ganhar as duas, estou feio, estou no profit. Se eu perder, ferrou. 43 não, aí também já é loucura demais. Vamos pegar essa daqui de 30 centos. Não, vamos pegar essa daqui de 33, um pouco melhor que ela. Bora lá. Deu bom, cara do céu. Não passava nem a agulha. Caraca, deu bom. E a Leonor, vamos pegar uma USP aqui. Cara, uma QPF de 34, está gote, 60%. Deu bom também. Então, Dex. Arriscamos e deu bom. Temos no inventário de 28, né, para o bônus 40. 68 dólares. E, mano, já estou no profit. Vamos dizer que isso foi 28 ali, o valor que você gasta a fogueira. 28, 56. Cara, já estou praticamente com 3 vezes o depositado ali. Mas, e duas escritopsíssimas. Essa é a hora que qualquer um sairia. Mas, eu sou ganancioso. Se eu fiz 60, eu vou tentar fazer uma Pacta. E essa é a hora que você se ferra. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Não seja ganancioso. Eu vou tentar transformar esses 34 em 50 em uma USP melhor. Se eu perder, eu avisei. Deu bom. Deu bom ainda. Eu estou com sorte. Eu estou com sorte. Deu bom. Tá bom. Só essa daqui já é mais do que quase o dobro do que do depósito. E essa daqui eu vou tentar transformar. Uma de 50, 144, 47, 64%. Se ganhar, cheguei na meta. Se perder, ferrou. E a gente perdeu. Essa é a hora. O perigo. Voltamos para a estaca zero praticamente. E com uma Speed. Ou seja, é a hora que todo mundo vai lá e dá um tudo ou nada. Tudo ou nada. Eu quero ser com 80. Eu tenho 50. Então, eu vou dar um tudo ou nada em uma faca. Se der bom, se der ruim. Perdi. Quipei. E vou sair falando mal do site. E deu ruim. Deu ruim. Essa é a hora que a pessoa ripa e tilta e fala mal do site. Porque vocês estão ligados que é assim. E, mano, esse vídeo aqui foi para mostrar para vocês o que, cara. Tem gente que não importa quanto vai profitar. Sempre que é mais. E não, velho, não fiquem achando que o Profit é infinito. Ninguém vai profitar infinitamente, cara. Eu dobrei, tripliquei e era só sair com Profit. Tem gente, quem acompanha a live, quem acompanha o Discord, está ligado que tem gente que faz isso e depois reclama no site. Cara, profitou um dólar de Profit. Dois dólares, dez dólares, vinte dólares. Já é muito Profit, velho. São cem reais. Então, sai com o seu Profit. Não seja louco. Não seja ganancioso a ponto de apostar 47 dólares por casa de um. Beleza? Então, é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva. Isso é como você não deve apostar. Aposto safe, aposto que, com calma, Profit ou tira, beleza? É nóis, valeu, falou, fui!